Rio do Sul venceu mais uma vez o prêmio Prefeitura Empreendedora em Sebrae de Santa Catarina, que legal hein? Conta mais aí Gabi. Isso mesmo Rodrigo, foi na noite de ontem em Florianópolis, na capital do estado onde fica a sede do Sebrae de Santa Catarina, que o prefeito José Tomé e também o secretário de desenvolvimento econômico aqui de Rio do Sul, Paulo Fiamoncini, receberam em nome da Prefeitura Municipal aqui de Rio do Sul esse prêmio, então levaram o primeiro lugar na etapa estadual e agora rumo à etapa nacional. Eles foram destaque na categoria Simplificação e Fomento ao Empreendedorismo, uma das dez categorias da competição que envolve municípios de todo o estado inscritos no programa. O projeto Rio Sulense inscrito foi Agiliza Rio do Sul, que revoluciona a abertura de empresas, reduzindo o tempo para apenas 21 minutos de abertura de empresas, sem taxas de qualquer natureza. Agora o município vai concorrer então a nível nacional em Brasília em junho. Em 2022, lembrando que a capital do Alto Vale já foi vencedora na categoria Cidade Empreendedora, faturando o troféu do campeão nacional pelo projeto Cidade Empreendedora. Aqui do Alto Vale também, além de Rio do Sul, Ituporanga também levou o primeiro lugar na categoria Turismo e Identidade Territorial e agora segue rumo à Brasília. Então temos esses destaques, Rio do Sul e Ituporanga, a gente segue na torcida agora rumo à etapa nacional, para que eles sejam destaque por todo o Brasil afora.